Nos últimos dias colocamos dois comedouros para os passarinhos, dois não, três, já tinha um, ao milho e o sucesso foi garantido. Já filmamos muito tico-tico, pombinha, cardeal, quem quem, acabamos de pôr milho nesses dois comedouros. Já vieram um bocado de passarinho aqui agora, como o sucesso foi grande, acabamos de colocar mais dois comedouros e vamos colocar um pouco de milho. Hoje o dia não está bom para pássaro, com essa ventania é ruim, mas vamos ver o que a gente vai conseguir aqui hoje, filmando os passarinhos. Mais dois comedouros, aqui está o milho, vamos colocar no comedouro, daqui um dia vamos ter muitos pássaros e com isso quem ganha a natureza, porque os passarinhos tendo alimento, eles vão reproduzir mais e com isso o meio ambiente só tem a ganhar. Tem muitos caçadores, muitos pegadores de pássaro aqui, então vamos ajudar o meio ambiente. E vamos botar também os bebedouros de água, os bichos, vamos atrair muitos pássaros. O sucesso dos comedouros foi gigantesco, veia só. E assim temos agora quatro comedouros para os passarinhos, vamos tentar ajudar os nossos pássaros. a se reproduzirem, porque a nossa casona, quero ter muito canto de pássaros aqui de manhã cedo e vai ser lindo. Aproveitei as cuias do coité, tem dois pés aqui, pensa no material duro, até para serrar dá muito trabalho, mas agora é sucesso, vamos sempre colocar comida aqui e vamos colocar também uns bebedouros de água para os passarinhos tomar água e tomar banho. Valeu, caboclo do sertão na área, trazendo um pouquinho da nossa vida na roça. E breve vai ter muita comida gostosa lá dentro, festa e tudo mais.